Oi, sou Vitória Maria Levin de Castro e eu queria desejar um Feliz Natal para todo mundo. Eu queria que eu desejo que a minha família tenha muitos presentes e também que Papai Noel traga muitos presentes para cada um. Eu quero desejar muita paz e alegria na vida de vocês. Beijos, tenha um ótimo Natal, por favor, muito obrigada. Beijo, beijo, beijo. Quem tiver parabéns por hoje, um beijo, parabéns, muito obrigada, muito amor e muito carinho. Me desejar um Feliz Natal para a família Santos e para meu pai e meu irmão e minha mãe. Beijo, um bom Natal e muita felicidade. Beijo, beijo. A Rádio Paré deseja um Feliz Natal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.